O dia 31 de janeiro de 2020 ficará para a história como o dia em que o Reino Unido deixou a União Europeia. Mas o que é que realmente muda? O repórter da Euronews, Jack Parrake, fala-nos das mudanças que podemos esperar. Comecemos com os passaportes. Sou um britânico e o meu passaporte é Bordeaux, tal como todos os países europeus. No entanto, quem precisar de um novo passaporte receberá um passaporte azul. Então e nos aeroportos? Será que os britânicos terão que utilizar a fila dos não-europeus em vez da habitual fila reservada aos cidadãos da União Europeia? Durante o período de transição, nada mudará para os britânicos a este respeito. Mas isso poderá mudar depois de 31 de dezembro. E quanto aos cuidados de saúde para os britânicos que vivem em países europeus, como é o caso de Espanha? No caso dos reformados, eles trabalharam e fizeram as suas contribuições à segurança social nesses países. Por isso, eles estão simplesmente a exportar as suas reformas e os seus cuidados de saúde. O que sabemos é que, segundo o acordo de saída, todos os direitos estão garantidos, desde que os reformados estejam registados no sistema e queiram manter-se no país. Isso inclui os deficientes. Esta questão tem criado muita confusão, porque numa situação de ausência de acordo, tudo isso terminaria após seis meses. E quanto aos britânicos em férias? Quem tiver um cartão de saúde europeu terá acesso gratuito a cuidados de saúde na União Europeia. E o mesmo se aplica aos europeus que viajem para o Reino Unido. Os estudantes europeus e britânicos com cursos universitários a começarem em setembro continuarão a pagar as mesmas propinas. Mas depois de 2021, os estudantes europeus enfrentam propinas de até 30 mil euros para estudarem no Reino Unido, enquanto estudantes internacionais. O mesmo acontece para os britânicos que decidam estudar na União Europeia, embora aqui as propinas sejam cerca de metade daquilo que é cobrado no Reino Unido. E quanto aos custos de utilizar um telefone no estrangeiro? Em 2020, tudo permanecerá na mesma, mas a partir de 1 de janeiro de 2021, os números britânicos poderão ter que pagar custos adicionais. O Reino Unido poderá começar a negociar acordos comerciais com países como os Estados Unidos, que poderão entrar em vigor em 2021. Mas o Reino Unido perderá lugar aqui em Bruxelas. O Reino Unido terá um lugar idêntico ao da Noruega este ano. Pode apenas fazer lobby, ou seja, pedir à União Europeia para alterar ou evitar certos regulamentos. Em todo o caso, deixa de ter uma palavra a dizer em termos de regulação europeia. As pescas são um dos setores potencialmente mais afetados pelo Brexit. A União Europeia já disse que vai lutar para manter o acesso às águas britânicas após 2021. Oficialmente, o Reino Unido sai da União Europeia, mas muito permanece por decidir até 31 de dezembro deste ano, ou seja, o fim do período de transição. Até lá, tudo permanecerá idêntico. O Reino Unido vai ficar com o mesmo.